Olá pessoal, olá a todos. Hoje meu dia amanheceu assim, nubrado, tá bem nubrado, tá bem nubrado, né? Mas não tem previsão de chuva, né? Só tá aquelas, aquelas librininhas. Hoje é dia de trabalho aqui no quintal, pessoal. Estamos plantando algumas coisinhas. Quando começou assim, eu comecei a correr atrás pra plantar, né? Prantei umas mudinhas de oface, prantei umas mudinhas de manjericão, né? Então hoje eu tô saindo cedo pra plantar, fazendo umas plantações aí. Eu vou descer aqui, como é que tá meu pé de uvo, como é que tá bonito. Tá lindo meu pé de uvo, tá maravilhoso. E essas plantas são cídeo aqui também, esses aqui, olha que lindo. Eles parecem iguais, mas não é não. Dependendo daqui do labelo que tem aqui, isso aqui, é bem diferente, mas é quase igual, né? Mas vamos lá. Está chegando primavera. Que maravilha, né? Vamos aqui embaixo. Aqui embaixo é um momento de trabalho que eu tô fazendo aqui. Uma limpeza. Ali, ó. Tudo isso aqui eu vou botar, vou encher de esterco. Tirar esse prático, botar esterco. Olha quanto saco de esterco de compostagem tem aqui. Olha aqui, ó. O alho, já deitou tudo o alho, ó. Tá deitando tudo. Daqui a pouco eu vou começar a arrancar. Aí comecei a plantar manjericão, ó. 14 mudas de manjericão. Prantei lá embaixo também. Ai, meu Deus, tanto manjericão. Sabia onde botar tanto manjericão na minha vida. Olha só, me dá alface. Prantei a mudinha de alface, ó. Cheio de mudinha de alface. Fui plantando junto com a couve, né? Eu aproveitei o canteiro. E no mesmo canteirinho eu plantei essas mudas de alface. Aqui eu vou plantar cebola. Porque deu certo a água de esterco, né? Olha o tamanho dessa cebola que tá aqui. Olha isso. Né? Muito grande. Tá cheio de cebola. Daqui a pouco eu vou arrancar essa cebola. Arrancar cebola, arrancar alho. Ah, aqui, ó. Como é que tá? Então, meu alho, manjericão, o meu alecrim. Olha aí, a mudinha de alho, alho japonês. Pessoal, hoje tá um dia maravilhoso pra se plantar, né? Então, eu vou lá em cima, que eu vou mostrar pra vocês uma cerca viva. Que eu vou fazer lá em cima. Aqui, pra... Ah, é muda de pimenta. Hoje fui, plantei muda de pimenta aqui. Prantei ali. E fui plantando por aí afora, né? E aqui, aqui, mais muda de pimenta ali. Essa planta aqui, o que que acontece? Eu observei ela, chega a noite e ela fecha. Ela fecha. Aí eu pensei que ela morreu. Ela vai dar outra. Não, ela... No outro dia seguinte, ela abriu de novo. Que planta inteligente, né? Que coisa mais linda, olha. Branquinha. Aí ela fica assim, ó. Ó. Ela fecha assim, quando chega a noite. Aí quando chega de manhã, ela abre, né? Pessoal, hoje tá aqui, tá lindo. Então, eu vou lá pra cima, vou mostrar pra vocês a minha cerca à couve. Olha como é que tem couve. Aí o que eu faço? Eu colo um bom bocado, pico e deixo na geladeira. Porque aí eu não perco a parte de ficar muito dura, né? Ficar muito dura. Ali em cima, aqui, ó. Eu já preparei o canteiro pra cartucho de cenoura, né? Vou plantar tudo aqui em cima. E aqui, chuchu. Chuchu. Ah, ali, tô vendo chuchu. Achei que não ia dar. Ah, eu falei assim, porque... O que que acontece? Ele tava dando chuchu, mas ele tava caindo. Ele dava chuchu, mas caía. Não chegava a fase adulta, né? Aí, mas tá cheio de planta. Olha que coisa linda. Eu tô muito feliz que eu apaixonava por essas plantas maravilhosas, hein? Que coisa maravilhosa, ó. Tá cheio. Aqui, meu cataceto. Eita, que coisa maravilhosa, né? E por aí vai. Vou mostrar aqui. Ah, eu não tinha visto, não. Aí tá dando chuchu. E chuchu aqui, ele... Tá cheio de fru. Olha aqui. Que bonitinho. Né? Tá dando fru. Tá cheio de fru ali, ó. Eu falei assim, ah, ele não vai querer dar chuchu, não. Toda vez ele cai. Mas eu não tinha visto, né? Que coisa linda, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês lá em cima, que eu vou fazer uma cerca viva lá. Tô precisando lá em cima. Diz que dá certo, né? Com essa planta. Então, como eu tenho bastante dessa planta... Vou botar chuchu pra aqui, ó. Tá querendo entrar na sambambaia. Né? Aqui, como é que tá bonita a minha sambambaia, ó. Que coisa mais linda, ó. Tá lindo. Quando começa a chover, começa a ficar... Fica logo diferente, né? Não tá chovendo, mas tá aquela librina. Olha que coisa linda, meio que tá tudo florido, ó. Meu Deus do céu. Não sei nem o que fazer. Porque eu fico tão apaixonada pelas minhas plantas. Olha aí, como é que tá? Olha aqui, ó. Que coisa mais linda, lá. Ah, minha valqueriana. Olha aqui. Sai, o meu senhor da flor. Minha valqueriana. Olha que coisa linda. Né? E... Vai dar mais. Aqui, ó. Né? Vamos lá? Agora a gente vai... A gente vai lá em cima. Fazer a cerca viva. Lá eu vou mostrar pra vocês aí. Pessoal, eu já tô aqui na parte de cima. Olha aqui que baita costeira de Adão. Meu Deus do céu. Que parreira grande. Que tamanho de estranho. É muito grande. Eu tô com a cavadeira. Estou com o regador. E agora... Eu vou lá... Lá em cima. Pra cima daqui do tambor. Lá eu vou plantar a cerca viva. Mas eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui. Que eu tô correndo atrás, pessoal. É desse trem. Dessa muda aqui, ó. Dessa planta. Ela parece uma sambambaia. Aí eu passei aqui na minha cidade. E peguei os carocinhos. Esse trem aqui. Essas mudinhas aqui, ó. Essas coisinhas aqui. Eu gosto muito do detalhe. Semeei tudo isso aqui. Eu acho que tudo esse piquititito aqui... É ela. Aqui, ó. Eu acho que ela já vai pegar. Essa aqui chama salsa. Acho que é salsa. Não tá o nome. Chamada salsa. Salsa e mais uns quebradinhos. O resto do nome eu não sei. Eu só sei que... Ela é muito bonita. Eu tô correndo atrás dessa planta. Tem que deixar de molho assim na água. Porque senão a bicha não ia germinar. Olha que coisinha linda, ó. Tudo isso aqui pra plantar. Tudo é muda. Pra mim fazer. Olha só que coisa linda. Que coisa maravilhosa, né? Tem um espinho que deu um perdoe. Cruz credo. Entra na carne pra tirar um sacrifício. Olha aí, meio que tá bonito, né? Mas vamos lá. Quero mostrar pra vocês onde que eu vou fazer minha cerca viva lá. Não vai ser muito grande não. Mas eu quero fazer no cantinho ali. Quero mostrar pra vocês. Pessoal, tá muito pelado, né? Olha só. Muito pelado. Aí, então, eu vou fazer essa cerca viva aqui. Que vai ficar muito bonita. Olha só que coisa linda. Porque essa planta aqui, ela não vai dar. Ela não quer dar. Ela tá muito caneluda. Muito caneluda. E aí eu vou fazer essa cerca viva com essas plantas aqui. Essas plantas são lindas. Muito bonitas. Aí, eu quero fazer essa planta, fazer essa cerca viva. Eu vou tirar um pouco dessas plantas. Olha só. Como é que elas são muito caneludas. Né? Vamos lá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Pessoal, aqui. Eu tô... Indalizei. Ok? Agora eu vou jogar uma aqui. Ok? E fiz outras também, né? E vai fazer aquela cerca viva. Ali embaixo. Mostra também ali embaixo. Que coisa linda. Vai fazer... Isso é pra amenizar o vento, né, Thaís? O vento, né, filha? É. O vento. Ai, tá lindo. Que coisa linda, pessoal. Tô fazendo essas cerca viva que ajudam muito. Tá vendo? Prantei isso aqui também. Eu vou fazer mais uma mudinha. Vou plantar aqui, né, filha? Uhum. Eu vou plantar mais um pouquinho aqui. Porque quando começar aquele vento, pessoal, no verão, que vem aquele vento forte. Chuva de verão, né? Não arranca a caixa, não arranca a tampa da caixa, né, Thaís? Né. Lá em cima que a gente plantou lá em cima também. Ficou bonito, né? Uhum. Esse, pessoal, é o meu vídeo de hoje. Mostrando pra vocês. Ah, meu dia hoje. Olha, que coisa linda, né? Ah, que mostra muito de guaco também. Tem guaco também. Olha a quantidade de guaco que tem aqui. Olha. Muito guaco. Muito. Olha pra mim também. Pra que... Como é que tá lindo o nosso dia de hoje, né? Tá lindo. Então, pessoal, esse é o meu vídeo de hoje. Tá? É... Eu quero agradecer a todos. Que vocês continuem. Continuem lá. Deixa seu like, seu joinha. Curte lá. Comenta. Pra me ajudar muito. Muito mesmo. Mas... Eu agradeço a muitos que estão lá, tá? Muitos que passaram por lá, tá? Eu agradeço muito os novos inscritos que estão chegando. Os novos... É... Né? Que... Todas aqui estão chegando lá, né, filha? Isso. Tá me ajudando bastante. Que vocês continuem lá, tá? Vai me ajudar muito. Continua comentando, curtindo, compartilhando lá. Vai me ajudar muito, tá? Pra que o meu canal se esprante aí, que eu tô precisando, tá bom? Um beijo pra todos, pra todas as minhas amigas, meus amigos. E ofereço esse lindo dia de hoje pra todos vocês aí. Tchau. Fica com Deus.